Música Trabalhar o hoje com os olhos no futuro, eficiência lado a lado, com respeito e qualidade de vida do homem do campo. É nesse sentimento que se baseia a nossa relação com nossos associados e clientes. Fundada em 3 de fevereiro de 1968, na cidade de Cunhaporã, a cooperativa Auri Verde contou inicialmente com 69 associados que buscavam fomentar seus negócios através do desenvolvimento da cooperativa. Durante sua história, outras três cooperativas entraram para a família Auri Verde. Cooperativa Agrícola Mista Maravilha, em 1975, Coapesc de São Carlos, em 1982, e Copercolina, com sede em Orleans, em 2008. A gestão da cooperativa é conduzida pelos órgãos deliberativos que são Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assessorias Externas. Os gerentes administram de forma independente cada setor e completam a estrutura administrativa da Auri Verde. São eles os responsáveis pela implantação do programa Auri Verde de Excelência, que com o planejamento estratégico busca melhoria constante de todos os setores da cooperativa. No setor agrícola, nossa atenção está voltada para a máxima qualidade e produtividade. E para alcançar altos níveis de produção, a assistência técnica é essencial. Ela garante o preparo adequado da terra e o correto manejo de defensivos agrícolas. Dedicamos grande atenção para as nossas lavouras, porque é nelas que inicia o trabalho para garantir a qualidade de nossos produtos. É dela que vem a nossa principal matéria-prima. Grãos de qualidade são o primeiro passo para manter o alto padrão de produtividade. Os grãos de trigo são a base das farinhas realta. Já na sua chegada ao moinho, eles são submetidos a um rigoroso controle de qualidade. Procedimentos modernos, como testes de força e cor, realizados em equipamentos de alta tecnologia, garantem a qualidade da nossa linha de produtos destinada ao uso doméstico e profissional. Já a fábrica de ração tem como principal matéria-prima o milho, que combinado aos demais componentes, dá origem a uma variada gama de produtos. Nossa fabricação é dividida em duas linhas de produção. Rações para suínos e aves e rações para bovinos. Essa organização, associada ao moderno sistema de armazenagem e rastreabilidade dos produtos, nos enquadram nas normas BPF, Boas Práticas de Fabricação. Esse sistema de produção, combinado à tecnologia de ponta, nos coloca entre as fábricas de ração mais modernas do sistema cooperativista em Santa Catarina. Além de insumos de alta qualidade, oferecemos aos associados assistência técnica no setor de aves e também no setor de suínos. Manejo adequado para se enquadrar nas normas internacionais, garantem a comercialização da nossa produção nos mais variados países. No Centro de Criação de Bezerras, a Aure Verde busca um melhoramento genético dos animais e também faz experimentos no campo demonstrativo de pastagens. Desse modo, levamos novas tecnologias aos agricultores, sempre com foco em aumentar a produtividade e a qualidade do leite produzido pelos associados. Na sequência desse trabalho, investimos em tecnologia também no transporte e armazenagem do leite. Desde a ordem até a sua entrega, sem nenhuma pessoa entrar em contato com o produto. Em sua chegada ao laticínio da Aure Verde, o leite passa por rigoroso controle de qualidade. Após, fica armazenado em condições ideais para manter sua máxima qualidade até o momento que é transportado para a indústria. A rede de filiais da Aure Verde está presente em todos os municípios de sua abrangência. São 17 lojas que oferecem um mix de produtos direcionados às necessidades do produtor rural. Buscamos sempre comprar bem para garantir bons preços e ter sempre à mão e com entrega ágil tudo o que nossos clientes procuram. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Temos também loja de conveniência com ambiente aconchegante e variada linha de produtos No setor social, Aure Verde dá atenção especial às famílias dos associados Um programa que tem mobilizado as mulheres agricultoras é o Horto de Plantas Medicinais que atende a comunidade e resgata a sabedoria popular Já as ações direcionadas à juventude, como o programa de formação de jovens, lideranças cooperativistas e os clubes agrícolas, tem a principal função de fomentar a continuidade das famílias nas atividades rurais Isso ao mesmo tempo que a Aure Verde desenvolve os programas de rolho e programa de qualidade rural que motiva a organização e embelezamento das propriedades rurais Cooperar é acreditar que o trabalho no campo e qualidade de vida podem andar juntos Isso significa estar atento às tendências de mercado e oferecer a tecnologia adequada para cada atividade desenvolvida nas propriedades É esse o pensamento que move a Aure Verde